Os testes da vacina 100% nacional contra a Covid-19 devem iniciar ainda neste ano. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes durante entrevista ao programa Voz do Brasil nesta segunda-feira. Nós entramos agora com essa vacina, vamos entrar assim que a Anvisa liberar os testes de fase 1 e 2, com 360 pacientes, e depois a fase 3 com mais 20 mil pacientes. No meio dos testes com 20 mil pessoas são feitas aberturas, assim como foi feita com as vacinas que estão aí hoje, e aí é feita essa abertura ainda este ano, eu diria lá para o final do ano. Havendo então a eficiência e segurança da vacina comprovada, ela pode ser utilizada então aqui no Brasil.